Olá! Eu sou o Felipe Neto. Muito bem, eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Casa dos Irmãos Neto, do canal dos Irmãos Neto. Já se inscreve aqui embaixo nesse canal novo. Agora eu posso respirar com calma. É o seguinte, no último vídeo vocês viram a surpresa que foi... A gente já tá gravando em sequência, a gente nem trocou de roupa. Eu ainda não vi a casa por dentro. Exato. Agora a gente vai fazer o tour pela casa, vocês vão conhecer tudo da casa. Quero chocolate. Aqui, olha só, olha o nosso quintal. Aqui, por exemplo, é as necessidades do Mike. Olha aqui, que bonito. Entendeu? Faz parte, gente. Quando você mora numa casa, você tem cocô de cachorro. Não tem jeito. Pode me explicar o que que é isso, afinal? Eu não sei. Vou explicar, calma. Pra mim isso aqui é uma máquina do tempo. Entra lá, entra lá, entra lá. Isso aqui, com esse eco, se chama sauna. Aqui a gente pode ligar a sauna. É uma sauna que liga na piscina. É, cara. A gente senta aqui e aí quando cansar, já cai direto na piscina e já sai nadando pra fora. Não, idiota! Meu Deus, o chuveiro tá me atacando. Será que você não sabe que quando você abre no chuveiro, cai água? Eu sei, mas eu queria desafios. Não, você não quer desafio nenhum. Sai de perto da água que você está de trofonado. Cara, imagina eu nessa casa. Dá licença. Nessa casa, meu Deus. Isso aqui tudo a gente vai quebrar, galera. Isso tudo a gente vai tirar, vai transformar isso aqui numa grande área gourmet pra gente fazer churrasco, receber as pessoas. Vai ser incrível. Aqui é a cama do Gui que a gente tá decidindo o que a gente vai fazer. Isso aqui é a cama do meu cachorro, gente. É a cama do Gui que a gente não sabe qual vai ser o destino dela ainda. Agora dá uma olhada na nossa casa por cima. Olha só essas imagens de drone. Essa é a ponte que os nossos convidados, quando vierem gravar com a gente, vão passar. É a ponte da esperança dos netos. E você achando que baleia fazia... Quase que eu caí, cara. Você não tá entendendo aqui. Eu só acho que tá com medinho. Para. Para que você está microfonado. Esse microfone é caro, tá? Ai, meu Deus. O que temos aqui, sem ser... Aí, a baleia. Olha essa baleia. Chegamos na sala. Meu Deus. Gordura. Gente, quem tem pelo aqui? Quem tem pelo aqui? Olha onde é que ele tem uma floresta de pelugem. Que nojo. Que nojo, Bruno. A gente vai ter que fazer um desafio. Sério, sério. A gente vai ter que fazer um desafio. Vamos lançar um desafio. O desafio é o seguinte. Quando o canal bater 3 milhões de inscritos, 3 milhões, a gente vai ter alguns desafios que a gente vai cumprir. Mas um deles vai ser tirar 100% dos pelos do Bruno. 100%? 100% dos pelos corporais do Bruno. Vê se isso dói. Não, dói não. 3 milhões de inscritos. Se inscreve agora no canal. Eu tô te vendo na casa. Au! E manda pra todo mundo. Essa é a sala principal da casa. Aqui é onde a gente vai decorar da maneira mais incrível possível. E muitas das loucuras vão acontecer nessa sala. Esse é um ambiente que a gente vai trocar. E vai ser um ambiente muito legal. Eu não vou falar ainda o que vai acontecer. Essa mesa vai sair daqui, mas é um ambiente de conforto, de lazer, de uuhu, relax e tal. Vamos passar pra cá? E aqui, sala de jantar aqui, onde a gente vai poder comer. Vamos ver se a gente troca essa mesa. Não, e a sala dá de cara com a piscina. Lógico, por quê? Porque depois de comer, a coisa que você quer mais fazer é mergulhar. Lembra quando você era criança, que você comia e queria mergulhar e sua mãe falava Não pode! Não pode tomar banho depois de comer que morre! Aqui é você, Lucas. Aqui é a sua zona. Meu Deus, já tô imaginando tudo. Essa parede toda pintada, diferente. Uma cortina bonita aqui. Para de comer! Você pediu! Você pediu! Você sabe quanto custa isso aqui, menino? Doces vovó. Galera, essa é a cozinha que a gente vai transformar na área do Lucas fazer suas experiências alimentícias. Aqui fora tem a nossa área externa. Tem uma pessoa aqui, tem algumas pessoas aqui, inclusive. Tudo bom, gente? Beleza? Obrigado aí pelo apoio. Aqui é onde a gente vai também lavar várias roupas. Por que tem um fogão na área de roupa? Porque não tinha onde botar, mesmo. A casa tem tanto cômodo, galera. Que você vai abrindo as portas, vai descobrindo uns negócios que você não sabia. Bem vi que tinha uma passagem secreta aqui. Tem um cão aqui! Meu Deus! Oi, Mike! Gente! Tudo bem? Ele tá de tapete aqui, gente. Ele virou tapete. Tem um cão. Aqui é a nossa dispensa. Onde a gente vai poder guardar todos os mantimentos e coisas. Tem uma passagem secreta. Isso aqui é o portão do Harry Potter. É, cara. Sai daqui e entra em outra casa. Aqui tem outro cômodo. E aqui é a área secreta. Aqui é a área secreta. Aqui é uma área que não pode ser exibida. Depois eu te explico. Eu não posso ver o que que é? Não. Pode ver, mas é um compartimento secreto. Nunca será revelado pra vocês... Uou! O que reside além desse corredor. Vocês nunca vão saber. Meu Deus! Que loucura, cara! Surreal, né? Conta pra eles, cara! Vai ser o segredo eterno desse canal. Não entendo. Gente! Essa aqui é a casa dos irmãos netos. Cada like nesse vídeo é uma pessoa que quer vir aqui morar com a gente. E quem sabe, muito em breve, a gente vai receber gente aqui. Inscritos? Tem que ser inscrito. Inscrito. Tem que ser inscrito do canal. Quem for inscrito, eu tô falando sério. Vai ter um momento em que vai ter a chance de vir pra cá. Passar uma tarde com a gente. Que isso, cara! A criança não vai saber o que fazer. Ela vai ficar olhando e vai ser... O que que eu faço? Nada! Vamos embora! Vamos continuar! Porque a gente não sabe o que quer fazer aqui primeiro. Vamos embora! Chegou a hora de subir. Finalmente vou poder subir. Não, o que? Cineminha. Nosso cinema. Plus mais, que é com uma pipoqueira. Olha essa pipoqueira linda. Será que dá pra brincar aqui? O que? Dá pra brincar? O Lucas vai fazer merda. Espera, vamos... Sabe aqueles desafios assim, ó? Daqui, pula pra cá. Aí daqui. Medo! Um, dois, três e... Ah! É muito bom, cara! Vai daqui pra cá, Felipe! Se diverte! Eu tô de tênis, eu tô de tênis! Ih, a casa é nossa! Vambora! Eu vou pisar no sofá de tênis! Ah, não tem mãe! Que se foda! Cadê você, mãe? Você não manda mais aqui, não! Um, dois, três e... Vai! Moleque, eu tô me sentindo muito transgressor das regras. Eu pisei... Eu pisei de tênis no sofá! Aí não, veja esse vídeo! Se ela ver, tá! Ferrou! Se ela ver, não manda na gente! Deixa ela ver o vídeo! Sabe os reacts? Aqui é um lugar onde eu pretendo fazer alguns reacts. Porque aqui é o react ultimate. Entendeu? Direto do telão, né? Você tem um cinema na sua casa e você faz um react dentro dele. Meu Deus! Ah! Agora é o meu cômodo favorito de toda a casa. Esse cômodo é o meu cômodo favorito em toda essa residência. É o lugar onde eu vou refletir, ter ideias e pensar nos vídeos dentro desta porta. Abre logo essa desgraça! No lugar que eu preparei com todo carinho e cuidado. Eu terei as ideias pro canal. Ah, isso não é... Isso é... Isso é um banheiro? Tem uma floresta no meu banheiro! E aí você vai ter as ideias dos vídeos. Claro, olhando pra essa mata amazônica aqui... Cara, eu tenho uma floresta no banheiro! É um jardim de inverno dentro do banheiro. Mas não pode cagar o ar livre! É proibir... Tem noção que esse banheiro é maior do que o nosso quarto que a gente nasceu? Esse banheiro aqui. A metragem dele é maior mesmo. Que isso, cara! É hora de subir! Vamos subir, vamos... Finalmente, né? Finalmente! Vamos subir! Olá! Olá! Cara, olha essa vista daqui, cara! Olha essa... Olha essa vista! Olha essa vista! Olha que mulher linda nesse sofá! Felipe, pode se jogar daqui de cima? Pode! É o desafio de 10 milhões de inscritos. 10 milhões de inscritos a gente vai se tacar daqui! Já botar um colchão lá e vai se tacar daqui! Meu Deus! 10 milhões de inscritos! 10 milhões de inscritos! Ah, semana que vem, Felipe! Aqui é o meu quarto! Sejam bem-vindos! Ao Chateau... Chateau de la Neto! É um quarto tem três portas! E já tá alguma coisa errada aqui, né? Um quarto tem três portas! Como assim? Pera aí! Entrem aí! Sintam-se à vontade! Galera, tá uma zona! Uma zona! Por quê? Porque eu não decorei ainda! O quarto não teve qualquer decoração feita, tá? Então olha isso! Tem uma TV em cima de uma mesa de escritório! Que legal isso aqui! Eu posso abrir! E quando eu abro, eu posso abrir nu! Uou! Você vê a foca! Eu tenho a vista da sala toda, cara! Da piscina, de tudo! Eu posso abrir aqui de cueca e ficar aqui, ó! Eu sou o líder da casa! Meu Deus, fumando um cachimbo! Não, porque faz mal, mas... Tem varanda, cara! Tenho! Minha varandinha está trancada e eu não sei onde está a chave! Logo, não iremos ali! Mas tudo bem! Agora, meu banheiro! Uh! Duas pias, porque um relacionamento não dá certo se só tiver uma pia! Tem balança! Tem balança! Gente, isso é uma dica que eu vou dar pra vocês! Vai casar, vai morar junto, vai ter uma namorada! Se você só tiver uma pia no banheiro, seu relacionamento tem grande chance de dar errado! Tenha duas pias! Meu Deus, você tem uma hidro! E eu tenho uma hidromassagem! Como é que liga? Não, Lucas! Não! Quero ligar! Não, Lucas! Para de fazer cagada! Cara, você tem uma hidro! Hidromassagem, uma jacuzzi, na verdade! O que foi? Chocolate! Chocolate, gelatina! O que mais que dá pra fazer? Ketchup, mostarda, enchê-la toda, peca de muita coisa! Meu Deus! Por quê? Por que que eu tenho esse... Prepara o seu banheiro, não amei que é seu banheiro! Nossa, meu cabelo tá todo errado! Eu acabei de perceber que meu cabelo tá todo errado, vou dar um... Um trato, né? Porque preciso cortar o cabelo, gente! Eu não tenho mais tempo nessa vida! Tem certas coisas que eu não sei mais o que que são! O jantar fora, cortar cabelo, sexo... Você sabe, na verdade, que a pessoa venceu na vida quando ela tem um móvel pra calçar as tênis? Caramba, você tá calçando tênis? É, porque é um móvel pra eu sentar aqui e calçar meu tênis! Ah, vi, eu achei que era pra outra coisa aqui, ó! Upa, upa, cavalinho, cavalinho, alasal! Upa, upa, cavalinho! Iiiiih! Meu Deus, estraguei o chão! Vamos pro meu quarto? Eu tô abrindo vaga aí, quem quiser morar comigo... Quem quiser, já tá ao cargo de irmão do Felipe! É, eu acho que o irmão de neto acabou por aqui, depois desse cavalinho, eu acho que acabou! Esse aqui é o cômodo que... Cara, olha o tamanho disso! É o cômodo que eu não faço a menor ideia do que que vai ser ainda, tá? Esse sofá vai sair daqui, eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer aqui... Meu quarto! É, deixa nos comentários qual sugestão pra transformar esse cômodo daqui. Em frente! A casa tem um servidor. É tipo o cérebro, é. Esse é o cérebro da casa. É o que faz com que tudo na casa funcione. Olha isso daqui! Que isso, cara! Esse é o cérebro da casa. Seguindo em frente! Meu quarto, meu quarto, meu quarto! Esse é o quarto. Chegamos no quarto do Lucas. Esse aqui é meu quarto? Esse é teu quarto. Foi pensado com muito carinho. Meu Deus, cara! Cara, esse aqui é um cômodo pra gente guardar uma tralha. Se a gente estiver de tralha, vem pra cá. Eu adoro essas luzinhas aqui, ó. Tipo essa aqui que não tá funcionando, a gente vai ter que trocar. Mas essas luzinhas na parede, elas são tão legais. O que que é isso aqui? Aqui! 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 Aqui é o seguinte. Esse espaço será o nosso estúdio. Então, desse lado... É, olha o tamanho disso! Desse lado vai ser o meu estúdio. Pra eu gravar os gameplays, os reacts. Vai ter uma mesa de computador. Um cenário muito legal. Tem banheiro no teu estúdio? Tem. Eu vou montar aqui no fundo um cenário também pra gravação. Aqui vai ser um closet de guardar os meus equipamentos, as minhas coisas. Com um banheiro, caso eu sinta vontade de fazer necessidades enquanto eu estou gravando. E pode acontecer. Às vezes eu tô gravando, vejo uma cena muito tensa, sinto vontade de fazer um pouco coisinho. E esse aqui é o meu lado? Esse é o seu lado. Cara, tem uma varanda aqui. Aqui a gente vai transformar na sua casa de brinquedo. Tem uma varanda? Aqui vai ser o seu quarto de brinquedo. É do tamanho do nosso apartamento. É. É isso, cara. E você também tem um closet só pra equipamentos. Eu vou ter uma casa de brinquedo aqui, cara. É aqui mais um closet de equipamento. Agora que eu vi que tem minhas coisas aqui. Olha isso! Meu Mickey que eu comprei na Disney! Lindo! Eu tenho um banheiro aqui também. Tem banheiro. Tem banheiro pra se sentir vontade de fazer cocôzinho quando tá gravando. Gente, isso é muito surreal, cara. Eu tô... Ah, tem uma coisa muito legal que eu descobri que é o seguinte. Sabe o que que é isso aqui? Uma parede. Isso é uma clarabóia. Eu não fazia ideia do que era uma clarabóia. É um buraco no teto pra você não precisar botar luz. Porque ilumina com a luz do sol. De dia? O cômodo... Não! Ilumina com o sol da noite! Tá, e de noite tem que ligar a luz, né? Sim, mas de dia não. Já é luz que economiza. Tem noção de quanto vai vir a conta de luz de uma casa dessa? Tu que vai pagar? Esse é o meu quarto, finalmente? Chegamos ao quarto de Lucas Neto! Esse é o meu quarto. Tem uma varanda só pra mim! No meu quarto! Tem varanda. Tem tudo que você quiser. Cara, olha o tamanho dessa varanda. Sua cama. Minha cama. A TV vai ficar aqui. Eu também tenho um negócio de... Lógico, velho. Tu acha que tu iria ter... Aqui é pra botar roupa, né? Tem o closet. E o teu banheiro. Eu tenho um closet. Meu Deus do céu. Eu tenho um closet. Tem um banheiro. Banheiro, meu Deus. Bonito, preto. Olha que coisa bonita. Cor bonita. Minha cor preferida. Cara, a TV fica aqui. Minha cama aqui. Vai ter saída de home theater aqui. Ó, de sol. Já tô vendo tudo já, cara. Já tô vendo tudo. Seguindo! Ainda tem mais coisa nessa casa? Ainda tem mais coisa, moleque. Olha aqui. Cara, vai dar um vídeo de 8 horas. O tour pela casa. Aqui. A gente vai criar um espaço. Olha essa varanda. Tem uma varanda gigante aqui, cara. Olha o tamanho disso. O tamanho. Aqui vai ser um espaço que eu já tenho ideia do que vai ser, mas eu não vou contar pra vocês ainda. Que vai ser um lugar muito legal. Também tem a vista da casa inteira. Caraca, você vê tudo daqui? Tudo. Tudo. Aqui, eles aqui, ó. Vem, inclusive, o Bruno jogando. Nerdão. O que você tá jogando, Bruno? Splatoon. Splatoon. Ei, Pluto. Oi, avô. Eu vou me matar. Ei, eu vou. Ah, não vai não, Mickey. Eu vou. Não. Eu me invito a voz do Mickey boozinho, né? Ei, Pluto. Puta merda. Ei, Pluto. É agora. Um, dois, três. Ih, se eu jogar ele aqui, o que que acontece? Por favor. Não. Por favor. Para de ser doente. Cara, eu não consigo. Não vai dar pra pegar. Ai, ai, uuuh. Quase, quase. É meu. É meu. Seguindo. Vamos subir? Subindo, 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 subindo. Cara. Eu já tô cansado de subir escada. Aqui em cima é o último andar da casa. Escritório. Sala de reunião. Estrutura de edição. Tudo que for preciso pra trabalho vai tá aqui nesse andar. Perfone não falta, né? E aqui? Uou, eu vou soltar muita pipa aqui? Vem, vem aqui, ó. Esse é o lugar onde a gente pode finalizar o nosso tour. É o nosso terraço. Felipe, olha isso. Eu não sei o que fazer. Eu quero correr. Correr de um lado pro outro. Olha isso aqui. O que que tem aqui? O que que você tá fazendo? O que que é isso aqui, cara? Esse é o telhado da casa. Esse é o telhado, Lucas. O que que você tá fazendo? Sai daí, Lucas. Meu Deus. Sai de perto da beirada. Meu Deus. Cara, dá pra pular daqui na piscina. Se pegar 80 milhões de inscritos. Sai, sai, sai. Caraca, onde a gente tá? Olha essa visão. Mostra a visão pra eles. Aí. Se um dia, se um dia o canal pegar 15 milhões de inscritos, eu vou dar um jeito de pular daqui na piscina. Como eu não sei. Mas eu vou dar um jeito. Gente. Podem me cobrar 15 milhões. Como vocês não vão se inscrever aqui? Imagina isso aqui tudo de sabão e fazer um escorrega humano assim. Tu pega. Olha isso. Lucas, você está no telhado. Caraca, eu tô tonto. Mano. Mano, eu tenho escorrega no meu telhado. Você está no telhado. E eu tenho um escorrega. Respeita o telhado. Imagina isso de sabão, Felipe. Isso de sabão. Desce, senta, Lucas. Senta. Ah. Aqui não tem coisa. Se você tropeçar e cair, você morre. Vem aqui pra finalizar o vídeo. Tá bom. Bom, galera. Aqui finalizamos esse tour. E olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balança caminho do mar. No telhado da casa, a gente se despede falando que você tem que se inscrever. Porque esse é só o início da jornada da casa dos irmãos netos. Dá pra gravar muito vídeo aqui, cara. De madrugada. Isso aqui deve ser uma visão maravilhosa. Muito, cara. Você não tem ideia. O que eu já vim nessa casa e o que eu já vi de oportunidade pra gente de fazer coisa. Gente, vocês vão amar. Se inscreve pra não perder um vídeo. Não pode. Não pode. Você tem que estar inscrito e convence todos os seus amigos. Dá like nesse vídeo aqui, que é muito importante você dar like. Cada like é uma pessoa que quer vir morar com a gente. E não se esquece que em breve, muito em breve, vocês vão ter oportunidade de vir aqui. Vai ter inscrito vindo na casa. Então você tem que estar inscrito. Só não vai vir no telhado. Não. Meu telhado é vedado apenas para moradores e equipe técnica, tá? Que vocês não sabem. Mas tem uma ambulância aqui embaixo. Tem bombeiro. Tem todo mundo aqui. Mentira, não tem ninguém. Mas não faça isso em casa. Não suba no telhado da sua casa para gravar vídeo. Ok? Não faça isso. Então é isso, gente. Se inscreve no canal. A gente volta aqui daqui a dois dias. Depois de amanhã tem mais um vídeo aqui. Rumo a 4, 5, 10 milhões. 10 milhões eu pulo de lá e 15 eu pulo daqui. Meu Deus. 10 milhões eu pulo lá de baixo e 15 eu pulo daqui de cima. E eu vou junto. Não faz nada. Tem medo de altura. Tem medo de altura. Imagina não tacar o Bruno daqui de cima na piscina. Então é isso, galera. Um beijo na teta esquerda. E aí, lembrando que tem vídeo novo no canal um do outro. E eu peguei 6 milhões de inscritos. Você nem me deu parabéns. 6 milhões de inscritos. Não fez mais sua obrigação. Para. 6 milhões, gente. 6 milhões de focas e corujas. Corujas não. Tem coruja também, mas tem pavão também. Tchau. Valeu. Tchau, avião.